Em resumo, o capítulo 9 de Primeiro Crônicas é uma genealogia. Muitas vezes, em sua misericórdia, Deus enviava seus servos, os profetas, para anunciar as terríveis consequências, cativeiro, pragas, fome, etc., dos pecados, consequências dos pecados que seu povo cometia. Foi nesse contexto que seu povo foi levado para Babilônia como escravo por um tempo determinado, setenta anos, de acordo com a profecia do profeta Jeremias. Esse período já tinha se cumprido, segundo a revelação recebida pelo profeta Daniel. De acordo com a misericórdia de Deus, um remanescente fiel, capaz e eficaz, na obra do ministério do Senhor, voltou para Jerusalém. Esse remanescente que voltou a Jerusalém era formado por funções. Sacerdotes, era um grupo. Levitas, um outro grupo. Servos do templo, um outro grupo. Porteiros, um outro grupo. Os filhos dos porteiros eram porteiros automaticamente. Sua função principal era guardar o templo, abrindo-o todas as manhãs. Vale ressaltar que esse último grupo tinha várias divisões. Aqueles que eram responsáveis pelos utensílios, aqueles que eram responsáveis pelos móveis e todos os utensílios do santuário, de preparar a farinha, o vinho, o azeite, o incenso e as especiarias. E também aqueles que eram responsáveis por assar os pães para as ofertas. E também havia os cantores. Havia também genealogia por tribo. Este grupo de remanescentes também incluía os filhos de Judá, o Tai, filho de Amiúde, filho de Honre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez. Os filhos de Efraim e de Manassés, filhos de José, adotados por Jacó. Também havia os Silonitas, as Aías, o primogênito e seus filhos. Os filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Também os filhos de Benjamim e seus irmãos. Por linhagem foram 956. Salú, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Hassinuá, Ibenias, filho de Jeorão. Ielá, filho de Uzzi, filho de Micri. Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. Dos dois tipos de genealogias, função e tribo, que Deus apresenta em sua palavra, ele se detém para falar de Saúl, o primeiro rei de Israel, dando detalhes de sua família. Sabe que às vezes as genealogias são consideradas como uma lista desnecessária, cansativa de nomes. No entanto, as informações que contém podem ser de grande ajuda na interpretação do texto em questão e na preservação da história. Preservar a história é algo necessário para sabermos que temos uma origem a qual remonta aos tempos da criação. Acima de tudo, é importante saber que todos nós estamos conectados com Adão e Eva, os primeiros seres criados por Deus. E acima de tudo, podemos ser filhos e filhas do Pai Celestial. Essa, certamente, é uma grande honra. Que Deus abençoe você em suas atividades no dia de hoje.